Olá, bem-vindo a mais um vídeo, mais uma lição. A lição de hoje, domingo 29 de março, a Palavra Viva de Deus. Muitas vezes as palavras mais importantes são as últimas que uma pessoa pronuncia. Moisés, o escritor dos cinco primeiros livros fundamentais da Bíblia, entoou um cântico para o povo pouco antes da sua morte, Deuteronômio 31 a 32 e 43. Aqui vai pedir para ler Deuteronômio, 31 e 30, 32 e 42, 45 e 47, como Moisés descreveu a Palavra de Deus. Antes da gente ir, vamos ler Deuteronômio 31 e 30 até 32 e 43. Eu gostaria de ler em hebraico. Oh, metido! Quem pode, pode. Não, brincadeira. Vamos ler aqui Deuteronômio. 31 e 30, né? 31 e 30. Deuteronômio 31 e 30. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel até se acabarem. Capítulo 32. Deuteronômio 32, 13 e 30. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele. Não seus filhos. Não são seus filhos. Mas na sua mancha, geração perversa e distorcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lembra dos dias da antiguidade Atenta para os anos de muitas gerações Pergunta a teu pai E ele te informará Aos teus anciãos e eles te dirão Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações Quando dividia os filhos de Adão um dos outros Estabeleceu os termos dos povos Conforme o número dos filhos de Israel Porque a porção do Senhor é o seu povo Jacó é a parte da sua herança Achou-o numa terra deserta E num ermo solitário cheio de uivos Cercou, o instruiu e guardou como a menina do seu olho Como a águia desperta sua ninhada Move-se sobre os seus filhos Estende as suas asas Toma-os e os leva sobre as suas asas Assim só o Senhor o guiou E não havia com ele Deus estranho Ele o fez calvagar sobre as alturas da terra E comer os frutos do campo E o fez chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira Manteiga de vacas e leite de ovelhas Como a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em bazã E dos bodes e mais escolhido trigo E bebestes o sangue das uvas, o vinho puro Deixa eu só ver o significado de perdeneira Porque, cara Que bagulho é esse, mano? Deixa eu pegar meu dicionáriozinho aqui Pederneira Pederneira O cara falou que a gente bebe tá ali, mano Então vamos descobrir o que significa isso aí, né? Parâmetro Farteiro P Pedernal Pederneia Vê de pederneira Rocha viva Pétrio Relativo a pedra É pedernal, né? A gente ganhou O azeite da dura Pederneira Ah, pederneira Pedra muito dura Que produz Faísca quando ferida Ferida com fucon ou fuzil Pedra de fogo Ah, tá Entendi Saquei Eu achei que era outra coisa Mas vamos lá Podemos seguir em diante a leitura Vinho puro E engordando-se Jesrum Deu coices Engordastes Engrossaste E de gordura te cobriste E deixou a Deus Que o fez Desprezou a rocha Da sua salvação Com deuses estranhos Provocaram azelos Com abominações O irritaram Sacrifícios ofereceram aos demônios Não a Deus Aos deuses Que não conheceram Novos deuses Não conheceram Novos deuses Que vieram a pouco Aos quais não temeram Os vossos pais Esqueceste-te da rocha Que te gerou Em esquecimento Puseste o Deus Que te formou O que Deus Vendo o Senhor Os desprezou Por ter sido Provocado A ira Contra os seus filhos E suas filhas E disse Esconderei O meu rosto deles E verei Qual é o seu fim Porque são geração perversa Filhos Em quem não há lealdade Os zelos me provocaram Com aquilo que não é Deus Com as suas vaidades Me provocaram a ira Portanto Eu os provocarei Azelos Com o que não é povo Com nação louca Os despertarei a ira Porque um fogo Se acendeu Se acendeu No fundo do inferno E consumirá A terra Com a sua colheita E abrasará Os fundamentos Dos montes Males amontoarei Sobre eles As minhas setas Esgotarei Contra eles Consumidos serão De fome Comidos pela febre ardente E de peste amarga E contra eles Enviarei dentes De fera Com ardente veneno De serpentes do pó Por fora Devastará a espada E por dentro O pavor Ao jovem Juntamente com a virgem Assim a criança de peito Como ao homem Encanecido Eu disse Por todos os cantos Os espalharei Farei cessar A sua memória Dentre os homens Se eu não receasse A ira do inimigo Para que os seus adversários Não se iludam E para que não digam A nossa mão A nossa mão está exaltada O Senhor não fez tudo isso Porque são gente Falta De conselhos E neles não há Entendimento Quem dera eles Fossem sábios Que isto Entendessem E atentassem Para o seu fim Como poderia ser Um só Como poderia ser Que um só Perseguisse mil E dois Fizessem fugir Dez mil Se a sua rocha Os não Os não Vendera E o Senhor Não entregar Se a sua rocha Se a sua rocha Não os vender Não vender E o Senhor Não entregaria Porque a sua rocha Não é como a nossa rocha Sendo até nossos inimigos Juízes disto Porque a sua vinha É a vinha de Sodoma Dos campos de Gomorra E as suas uvas São venenosas Cachos amargos tenho O seu vinho É ardente veneno De serpentes E peçonha cruel De víboras Não é isto Não está isto guardado Comigo Selado nos meus tesouros Minha é a vingança E a recompensa Ao tempo de resvalar O seu pé Porque o dia Da sua ruína Está próximo E as coisas Que lhes vão De suceder Se apressem A chegar Porque o Senhor Fará justiça Ao seu povo E se compadecerá De seus servos Quando vir Que o poder Dele se foi Não apreso Nem desamparado Então dirá Onde estão Os seus deuses A rocha Em que confiavam De cujos sacrifícios Comiam gordura E de cujas libações Bebiam o vinho Levantem-se E vos ajudem Para que haja Para vós Esconderijo Vede agora Que eu o sou E mais nenhum Deus há Além de mim E eu mato Eu mato E eu faço viver E eu firo E eu saro E ninguém há Que escape De minha mão Eu acho que o verso Vai até o 47 Até o 43 Porque levantarei Os mortos Dos prisioneiros Desde a cabeça Haverá vinganças Do inimigo Jubilai A nações O seu povo Porque ele vingará O seu sangue Dos seus servos Sobre os seus adversários Retribuirá a vingança E terá misericórdia Da sua terra E do seu povo Aí depois fala E veio Moisés E falou um monte de coisa É interessante Que aqui fala Que Deus cuidaria Do povo Deus falando Olha Fui eu que fiz isso Por vocês Então Não vem com conversa Afiada Para o meu lado Não É isso que Deus está dizendo Mas vamos lá Lê Deuteronômio 32 45 a 47 Então aqui fala 43 Aí fala para ler Deuteronômio 45 43 Então vamos voltar Para o texto aqui Deuteronômio Temos o 44 E veio Moisés E falou todas as palavras Deste cântico Aos ouvidos do povo Ele e José Filho de Num E acabando Moisés De falar todas as palavras A todo Israel Diz-lhes Aplicai o vosso coração A todas as palavras Que hoje testifico entre vós Para que as recomendei A vossos filhos Para que tenham cuidado De cumprir todas as palavras Desta lei Interessante que ele Colocou isso aqui Como lei Um cântico Para que eles Memorizassem E soubessem De onde eles vieram Onde eles estão E para onde eles irão É basicamente Isso aí E aí aqui fala o que Assinale a alternativa Correta Como algo útil Que prolonga a vida Dos filhos de Deus Como algo dispensável Pois foi escrito Apenas para o povo hebreu Eu acredito Que a primeira Aqui é É a mais importante Fechou? Entre as últimas Palavras de Moisés Esta é uma forte exortação A ordenar Que aplicassem o coração A todas as palavras Que Deus lhe havia falado Por seu intermédio Moisés desejava Enfatizar Que o foco Dos israelitas Deveria permanecer Deveria permanecer Em Deus E em sua vontade Para a vida deles Ao ensinar Essas palavras Aos seus filhos Cada geração Havia transmitido O divino plano Da salvação Da aliança Eles não deveriam Esconder as palavras Mas obedecer Todas as palavras Desta lei Deuteronômio 32,46 No final da história Dessa terra Deus terá um povo Que permanecerá fiel A todas as escrituras O que significa Guardar os mandamentos De Deus E ter a fé De Jesus Apocalipse 12,17 14,12 Esse povo Permanecerá fiel Ao ensino da Bíblia Pois ela Não apenas Garante uma vida Mais abundante Na terra Mas um destino Eterno No lar Que Jesus Preparou para nós Vamos dar uma olhada Em Apocalipse 12,17 E o dragão Irou-se contra a mulher E foi fazer guerra Ao remanescente Da sua semente Os que guardam Os mandamentos De Deus E tem o testemunho De Jesus Cristo E temos Apocalipse 14,12 Aqui está a paciência Dos santos Aqui estão Os que guardam O mandamento De Deus E tem a fé Em Jesus Tem mais um texto Que a lição Também colocou aqui Temos aqui João 14,1 a 3 Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou-lhe teria dito Vou preparar-vos lugar E quando eu for Vos preparar lugar Virei outra vez E vos levarei Para mim mesmo Para que onde eu estiver Estejais vós também Temos aqui Esse texto aqui Que é fascinante Aqui também fala Leia João 1,1 a 5 E 14 Então aqui fala Para ler João 1,5 E João 14,6 Já estamos aqui Em João 14,6 Vamos ler Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao pai Se não por mim Temos aqui João Já estamos em João mesmo João 1,1 No princípio Era o verbo No princípio Era o verbo Deixa eu passar aqui No princípio Era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio Com Deus Todas as coisas Foram feitas por ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Nele estava a vida E a vida era a luz Dos homens A luz E a luz resplandece Nas trevas E as trevas Não a compreenderam Houve um homem Enviado de Deus Cujo nome era João Temos o verso 14 também E o verbo Se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Como a glória Do unigênito pai Cheio da graça E de verdade O que esses textos O que esses textos Nos ensinam Sobre Jesus E a vida eterna Como o verbo encarnado Se relaciona Com a revelação E com a inspiração Das escrituras Vamos lá gente Deixa eu pegar aqui Só abrir um Um parênteses Muito legal Para vocês Eu gosto muito Desse verso aqui João 1 verso 14 Vamos aqui pegar João 1 verso 14 João 1 verso 29 Esse aqui é o interlinear grego Da editora Cultura Cristã Temos o texto aqui João 1 verso 14 Bom A palavra que eu quero Que vocês prestem atenção É nesse aqui Habitou Tabernaculou É interessante que Essa palavra aqui É eskenusim Que é do verbo Eskenu O verbo eskenu Ele tem relação Com a palavra Eskenes Eskenes Quer dizer Tenda Tenda Se você tem uma tenda E você tem um verbo Que é o verbo Eskenu Então o verbo eskenu É Tendar Habitar em uma tenda Morar Então Cristo Ele fez o que? Ele Egeneto Vem do verbo Gnomai Ele Cristo Ele era o verbo E o verbo Se tornou carne Ele se transformou Ele se tornou carne E tabernaculou Entre nós Hen Rimin O que que acontece? Cristo Ele se faz carne Ele se torna carne E ele habita Entre nós Então Essa palavra Eskenus Ela é a palavra Chave Do verbo De João 1.14 Porque Cristo Ele tabernacula Seria essa tradução Uma tradução Bem interessante Ele habita Ele tabernacula Entre nós Ele vem morar Entre nós É muito doido Isso aí Como na questão De uma tenda Então você tem Essas duas coisas Um outro detalhe É que o verbo Aqui O logos Ele é um substantivo Ele não é uma ação Ele é um substantivo Logos É É É É algo Muito profundo É algo Que está relacionado A A A A Pensamento A escrever Então Mas não é só Ação Aqui ele é um substantivo Isso é muito doido Beleza? É isso que eu queria trazer Para vocês aí hoje Vamos dar continuidade A A A lição Jesus É o foco Das escrituras Sua encarnação Como o Messias Foi um cumprimento Das promessas Do antigo testamento Visto que ele viveu Morreu e reviveu Temos não apenas A confirmação Das escrituras Mas melhor ainda A grande promessa Da vida eterna E uma existência Totalmente nova E aqui vai falar Para ler de novo Deuteronômio 32 47 E por aí vai Espero que essa lição De hoje Faça você Tomar uma decisão De buscar Entender mais a Deus E que tenha te ajudado A compreender Um pouco mais Que a palavra de Deus Ela é viva Ela se transforma Ela contextualiza Beleza? Tamo junto Não se esquece de curtir E compartilhar esse vídeo Não se esquece de curtir Não se esquece de curtir